Oi amores, tudo bem? Gente, quem acompanha aqui mais tempo no canal sabe que eu sempre falo que o Ricardo, meu filho, ama admirar, observar a lua, as estrelas E ele sempre quis ter um telescópio, luneta, essas coisas, tudo que é ligado a lua, as estrelas, ele se interessa, assiste vídeos Então eu vou mostrar um presente que ele ganhou da tia e madrinha dele, a tia Sônia, que também é minha tia e madrinha Então vou mostrar aqui todas as características, tudo pra vocês, tintim por tintim, desde o momento que abriu a caixa, todos os detalhes Então bora conferir Aqui, gente, um telescópio que o Ricardo ganhou de presente de aniversário da tia Sônia, tia e madrinha dele, né E a gente já tava pensando em comprar, né, pro Ricardo, luneta, telescópio E ela se antecipou aqui, né, e deu de presente pro Ricardo Então aqui o manual, o modelo dele E eu montei aqui já, né, gente E esse, gente, era o presente que o Ricardo mais queria, né Tanto que eu e a minha mãe, a gente ia comprar pro Ricardo A tia, madrinha, né, já presenteou Porque graças a Deus o Ricardo tem tudo, né Roupa, calçado, brinquedo, doce, comida, enfim Era uma coisa que ele queria muito, que ele adora, né Vocês já viram aqui no canal, ele adora observar a lua, as estrelas Então, e ele sempre falava que queria um telescópio pra poder ficar olhando Ele tá todo contente com o presente Muito lindo mesmo E como diz, né, não é um tipo de presente comum que uma criança queira, né E também não é um tipo de presente que a maioria das pessoas fosse presentear, né Então, se não fosse realmente, eu acho, eu, minha mãe, a madrinha, né, a tia Não é um tipo de presente que as pessoas lembram de dar pra uma criança, né Mesmo porque criança iria preferir um brinquedo, iria preferir qualquer outra coisa, né E ele não, ele gosta muito, assim, de estudar, de ver até vídeos Da parte de constelação, dessas coisas, né Então, é um tema que ele gosta, né E a gente tem que incentivar mesmo a criança a focar em coisas, né Que pode realmente servir pro futuro, cultura, né O biso, né É, o biso dele adora essas coisas também, né Meu pai, desde jovem, ele gostava de telescópio, luneta É, sobre esses assuntos E futuramente, a gente pode comprar um mais sofisticado É, mais sofisticado, mais, assim, como mais incrementado, né Porque agora, ele só tá fazendo agora sete anos Pra uma criança da idade dele, tá ótimo Tá bom demais, né Ah, tá bom demais, um ótimo presente E quando ele fica maior, não é, Ricardo? À medida que você for crescendo, aí vai comprando um, assim, que seja mais, assim, com uma rede, né É, com mais incrementado, com mais recursos, né E você gosta, né É Tá feliz com o seu presente? Sim Era isso que você mais queria? Sim Vamos ver a noite, né É, boa noite, né Porque agora é de dia, não Vai estrear, né, Ricardo? É Aqui, gente, ó O manual, né Vou abrir aqui cada página Quem quiser ler, né Vai pausando Então, amores, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar seu like Compartilhe com os amigos E também, né Deixe seu comentário, sugestão O que você quer ver aqui no canal Vou adorar gravar pra vocês Siga também nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Tô sempre por lá Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti